Uma outra notícia também que saiu, se não me engano, foi hoje que veio, não foi hoje não, foi ainda no fim da semana, mas que tem uma repercussão hoje envolvendo o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Republicanos rebate cassação de Crivella, não cabe a juiz de primeira instância, foi o que disse aí o partido do ex-prefeito. O Republicanos divulgou uma nota ontem à noite em que rebate a decisão da juíza Márcia Santos Caparema de Souza de caçar o mandato de Crivella, no comunicado a sigla diz que a caçação do mandato de deputado federal não cabe a uma juíza eleitoral de primeira instância que não possui competência legal para isso, sobretudo porque os fatos objeto do processo se referem às eleições de 2020, aqui segundo a reportagem do UOL. O partido também informa que a defesa de Crivella já apresentou recursos contra a decisão do TRE do Rio. A justiça eleitoral determinou a cassação de mandato de Crivella por conta do envolvimento dele nos escândalos lá dos guardiões do Crivella, lembra? Ele também foi considerado inelegível por oito anos. Crivella e o assessor dele, Marcos Luciano, foram condenados por abuso de poder político e conduta vedada. Eles foram considerados culpados por articularem um grupo, onde assessores apareciam ali atrás de repórteres para perturbar, incomodar, atacar a imprensa. A juíza entendeu que os assessores da prefeitura foram empregados para beneficiar diretamente a campanha de Crivella, o que prejudicou o equilíbrio da disputa eleitoral. A decisão não tem efeito imediato. Crivella pode recorrer. E o republicano está rebatendo aí que não é caso de primeira instância, Sakamoto. Vai ter recurso no Tribunal Regional Eleitoral, depois vai ter recurso provavelmente no TSE também. Vai ter um longo caminho, não vai ser agora. Cabe recurso, ele vai continuar no cargo. Agora, o interessante de tudo isso é que o republicano não faz uma crítica a respeito das estratégias toscas adotadas por um dos seus expoentes, o bispo licenciado e deputado federal e ex-prefeito Marcelo Crivella. O Crivella é que a gente fala de guardiões, etc. A gente tem que, acho que até nessa hora, é necessário usar umas palavras mais duras. O que aconteceu é que o Crivella, com dinheiro público da prefeitura, pagou jagunço para atrapalhar a jornalista, para impedir que os hospitais do Rio estavam em uma tragédia. Antes da Covid, se o pessoal lembra as pesquisas, mostravam que a saúde era um problema maior do que a própria segurança pública no Rio de Janeiro. Estamos falando do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? O Crivella só piorou a situação. E aí na hora do vamos ver no final, para atrapalhar a democracia, o que ele fez? Bota o jagunço para não deixar ninguém gravar e dar entrevista na frente do hospital. Por quê? Porque vai atrapalhar o senhorzinho, o Crivella. E aí o que aconteceu? Houve uma tentativa, inclusive, de impeachment do Crivella. Por pouco, ele acabou salvo. E o Crivella acabou depois preso por outras questões no final do seu mandato. E só que é o seguinte, uma hora a conta chega. E o que a juíza condenou? Isso é interessante. Ela não falou se vamos perder o mandato do Crivella. Não. Ele falou o seguinte, que ele deveria ter sido considerado inelegível naquele momento, em 2020. E como ele se candidatou em 2022 a deputado federal, então ele não deveria. Ele deveria estar inelegível. Então a inelegibilidade, inclusive, vai de 2020 a 2028. É claro que ele vai recorrer, mas eu acho que essa ação, Diego, ela é extremamente didática. Já estamos falando de ações didáticas, né? É extremamente didática para evitar que casos assim voltem a acontecer. O Rio de Janeiro é muito doido. O Rio de Janeiro é uma das melhores cidades do mundo, sabe? As pessoas do Rio são fantásticas, né? Mas a política do Rio, os três poderes do Rio têm dado dor de cabeça, né? A gente viu 677 milhões da justiça que se deu de bônus recentemente. O Rio, todo governador do Rio praticamente vai preso em algum momento, né? O legislativo do Rio também, você passou a passar na cadeia, sai da cadeia, volta da cadeia, prefeito na cadeia, tudo isso mais. E aí, prefeito usando os jagunços. É interessante, uma cidade que produziu, porque foi o epicentro da república miliciana que a gente viveu nos últimos quatro anos, talvez nem se importe muito com o prefeito Jajagunço, não é mesmo?